E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. A gente está estudando o quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Então está lá no Facebook assim. Como você aplica os ensinamentos da justiça divina aos seus conflitos? Como é que você faz isso? Manda para a gente. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Um dos itens dessa resposta é compreender que as compensações vão para o futuro. É compreender que as aflições de hoje têm um quadro, têm um contexto. Não é um texto desvairado, fora, injusto. E é isso que nós vamos ver aqui passo a passo. Nós vamos lidar com os contrastes. Geralmente o nosso sofrimento pode nascer das contradições, das coisas que nos negam. Salário baixo. Então o parente, eu não sei quem, sabe? Se você acha mais militório você do que o outro. Julgamentos que nos tomam. Então o Kardec vai, né? O Allan Kardec, nosso professor emérito, vai trabalhando conosco esse conceito e vai desenvolvendo. Então, precisamos localizar. Onde é que está o meu sofrimento? Para poder aplicar. Realmente o meu sofrimento está onde? Cada um que está nos ouvindo, que pode nos ouvir ou estiver fazendo o estudo no seu lar. Pare um pouco aqui e veja de onde está vindo o seu sofrimento. Como é que eu vejo de onde vem o meu sofrimento? Pelos meus lamentos, pelas minhas memorações, pelas revoltas que muitas vezes tomam o nosso coração. E se principalmente por um sentimento que nos toma, que é o de vítima. A gente se sente vitimado pelas circunstâncias. A gente se sente, em verdade, injustiçado. Porque é uma vítima. É verdade. A vítima é aquela... Que acha que está se sentindo injustiçado. Claro, lógico. Qualquer vítima é. Deixou de fazer ou não fez. Porque assim, geralmente esses sentimentos vêm quando existem. Vaidade, orgulho, egoísmo. Que são todos aqueles sentimentos que a gente sabe que a gente precisa trabalhar nessa encarnação. É, viemos para isso. Entramos no planeta escola, lembrando o maravilhoso capítulo 3º. Entramos no planeta escola, entramos no planeta hospitalar. Tem um outro planeta que a gente esqueceu de falar lá. Que é o planeta que é uma cela. Também é uma penitenciária. A Terra é considerada pelos Espíritos em si no capítulo 3º. Há muitos morados na casa do Pai. Onde também nós somos contidos. Porque nós estamos de posse de toda a nossa propriedade intelectual. De toda a nossa propriedade emocional. Não estamos, Poli. Como sabe o gênio na garrafa? Nós estamos na garrafa. Esse corpo, na hora que a gente sai daqui, o Espírito enlouquece. Tem liberdade, né? Vamos dizer, enlouquece por aí, né? André Luiz fala que cuidado ao dormir. Porque você, às vezes, vai para lá e toma posse de novo dessa liberdade, né? Entre aspas, né? Sim. Que você não tem aqui enquanto está aqui. Então aproveitemos. Mas, vamos voltar aqui. Todavia, o que ainda mesmo se compreende é ver o bem e o mal serem divididos de forma tão desigual entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Aqui a gente, sabe, em verdade, a gente tem essa coisa interna. A gente até fala no paradigma, aponta, mas a gente acha que há injustiça. Desde que admitamos que Deus é perfeito, que Deus é bondade, como é que eu vou perceber injustiça? Então começa por aí. A primeira questão que eu acho que deve tornear aí o nosso trabalho, ou deve acompanhar o nosso trabalho, é sempre trabalhar com o conceito da justiça divina. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vamos repetir, Ele é bondade. Então eu vou ver, nesse temporário conflito, ou perda, ou angústia, ou temor, ou decepção, eu preciso esperar, eu preciso ter a dinâmica da paciência. Pode que a gente é impaciente, colérico, que é tudo para ontem. Então ainda mais num tempo como esse, onde tudo corre. É tudo muito rápido, a informação vem muito rápida, é tudo muito rápido. É, tá tudo muito rápido, então a gente não tem nem paciência de ouvir. Pois é, e até tem uma observação interessante, que é quando a gente diz aqui sobre as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, que diz que é compreender a necessidade de sofrer para ser feliz é uma consequência da localização dos níveis morais dos espíritos encarnantes, que eu li aqui embaixo, que é bem interessante, eu achei que até coloquei, porque eu achei bem bacana. Quando a gente, olha o que ele diz aqui, né, quando a gente percebe esses níveis como mundos interiores, aí podemos aferir dessas realidades o enunciado no capítulo 5, passando pelo quarto, olha aí, a junção. É, renascendo o mesmo espírito. Renascendo o mesmo espírito, de volta depura-se e através da depuração, enquanto a felicidade que almeja. Ou seja, realiza o crescimento moral que recoloca o seu ser diante de instâncias íntimas, os mundos interiores, superiores, que também está em nós. Deus nos criou todos bons, a centelha divina em todos nós, né, aquela grande discussão sobre se é centelha, se não é centelha, vamos deixar para depois que você é longo. Mas assim, foi Deus quem fez e tudo que ele faz, de uma fonte não procede duas águas, e tudo que ele faz é bom, é benigno. O sofrimento nasce justamente de nossa ruptura com essa benignidade ou com essa ordem, né, aí é uma palavra que é difícil para nós, nós somos desordenados, o nosso eu está à frente, não é, é difícil servir, né, tanto é que a graça colocou lá, né, colocar-me no lugar do próximo, que é um, uma, como é que se chama? Um deixar de si para entrar no outro, colocar-se no lugar do outro, isso é Cristo na base, na grande verdade, que diminui o sofrimento, diminui bastante. É que a oportunidade foi dada igual a todos, daí a gente tem o livre-arbítrio, onde cada um vai seguir por um caminho. Olha, diz Kardec, se nós admitimos que Deus, né, é perfeito e bom, né, ele não pode, ele não pode concebê-lo ser o infinito das suas perfeições, ele diz. E se ele deve ser todo poderoso, toda justiça e toda bondade, ele não seria Deus se ele não fosse isso. E se ele é soberano, vai encadeando os raciocínios. Se é sobrenatamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, aí é lindo, risca aí, porque é muito importante isso. Logo, as vicissitudes da vida têm uma causa, e sendo Deus justo, esta causa deve ser justa. Exatamente. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão desta causa por meio dos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, ele a revela completamente através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, vicissitudes da vida, conflitos, dores, a pergunta que nós deixamos lá, né, que a TV Mundo Maior fez aos nossos ouvintes, tecocitadores, quem esteja, e estará um dia, talvez, também, lá no futuro, porque as coisas ficam lá gravadas, né. Sim, sim. Isso é bom, né, Poi? Vão poder ver a gente pelo Aproveita, aí a gente acessa youtube.com.br, TV Mundo Maior, porque todo esse estudo que a gente faz aqui, ele fica lá no YouTube. Então, as pessoas, elas vão ter a oportunidade de rever o que vocês já falaram, que na época era você e o Júlio, o que foi falado, para poder dar continuidade a esse estudo, né. Pode instaurar o estudo no lar, pode instaurar o estudo com os filhos, pode. Com o marido, com o parente, com os amigos, vamos fazer uma sala de estudo, uma sala de audição. Vamos fazer uma sala de audição, muito bom isto. Traz o estudo para dentro da sua vida, pratica, porque como é que você vai discutir alguma coisa e explicar para uma pessoa longos conceitos como este? É, é. Aí você se cala, você se omite, né, convidá-lo. Ou vamos ao centro espírita. Hoje fica, às vezes, difícil locomover horário, as pessoas são... Isso aqui não, você põe dentro do celular, é só baixar no YouTube, abrir, ler, acabou. E ouvir, e praticar, vai lá riscando, volta, não dá tempo, né. A sopa está lá queimando, você desliga o YouTube ou sai, volta, você pode se remover, enfim. O professor não dá, né. Se você estiver em uma sala de aula, o professor não vai voltar, tem que ter para falar o que você quer. Aqui não. Esse é o encanto da mídia, né. É verdade, das oportunidades que hoje toda essa modernidade nos traz, né. É. Então vamos lá, Polly. Justiça das aflições. Bem-aventurados que choram, os que sois pobres, né. Mas, ai de vós, ricos. E aqui, então, nós precisamos parar para pensar onde essa psicologia da riqueza está em nós. Porque é ela que se revolta, é ela que desequilibra, é ela que bate, é ela que é colérica. É o poder. É verdade. É o nosso poder interno. O corpo não tem cólera. Está aqui escrito, nós vamos ver um dia aí na frente. O espírito colérico torna o corpo colérico. Então ele levanta uma mesa, ele chuta um animal, ele joga algo, ele mata, ele faz guerras. Olha aí todo o nosso orbe pegando fogo, né. Sim. E luta humana. Não é o corpo, não é o corpo que dá cólera ao homem. É o espírito colérico. Então, retomando aquela parte lá do capítulo 4, qual é a finalidade da nossa existência, a necessidade da reencarnação? A nossa espiritualização. Que interessante. É muito lindo. Vai ligando, você vê que o evangelho vem vindo, ligando, é uma... Ai, é lindo, é um lótus, né, com mil pétalas, onde você vai localizando a sua beleza. É verdade. E a gente pode aproveitar para você também fazer uma doação espontânea aqui para a TV Mundo Maior. Para manter tudo isso, né. Para o Clube Amigos da Boa Nova. Porque para manter tudo isso é caro. Então a gente pede a sua ajuda. Às vezes a gente não tem dinheiro para contribuir todos os meses com o Clube Amigos da Boa Nova. Só que se sobrar um dinheirinho, o que você pode fazer? Uma doação espontânea. É, você pode fazer uma doação espontânea e continuar nos ajudando a levar a Palavra do Cristo a muito mais pessoas. E é muito simples, é só você ligar no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdabonova.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto